Primeiramente vamos ao menu Iniciar, lá na barra de pesquisa tu vai digitar DXDIAG. Na aba Sistema vai mostrar toda a memória RAM disponível no seu PC. E pra quem usa o Windows 10, vai digitar na barra de pesquisa System Properties Advanced e vai clicar em Enter. E pra quem usa o Windows 7, vai clicar no menu Iniciar, Meu Computador, Botão Direito, Propriedades, Configurações Avançadas do Sistema. Na aba Avançado, em Desempenho, vai clicar em Configurações, Avançado, Ajustar para Melhor Desempenho, Programas, Alterar. Se tiver marcada a caixinha Gerenciar Automaticamente o Tamanho do Arquivo, desmarca, seleciona Tamanho Personalizado. Aqui em Tamanho Inicial você vai colocar toda a sua memória RAM que foi aparecida lá no DXDIAG. E aqui em Tamanho Máximo, tu vai abrir sua calculadora, vai digitar o tamanho máximo da sua memória RAM e vai multiplicar por 2. O resultado que tem aqui você vai colocar em Tamanho Máximo. Após isso, vai clicar em Definir, OK e vai aplicar as configurações. E para voltar às configurações originais, basta clicar em Tamanho Gerenciado pelo Sistema, marcar a caixinha Gerenciar Automaticamente, dar OK e se precisar reiniciar o computador, você reinicia para aplicar todas as configurações. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, até mais e falou!